Voltando, mostrar o dendobre da telha pra vocês. Tá quase abrindo as flores. Quem gosta de dendobre, eu deixo aí nos comentários. Tá cheio de botão. Tá aqui na telha, ó, já. Tá tudo enraizado aqui na telha, olha pra vocês verem. Telha de barro. Então, eu estou aqui mostrando pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. Tá no canal, no YouTube. Vocês vão ver o vídeo completo.